O governo sul-africano nomeou uma comissão de inquérito para investigar as causas do incêndio que causou pelo menos 77 mortos no centro de Joanesburgo. De acordo com o governo da província de Gauteng, onde se situa Joanesburgo, a investigação será liderada pela juíza reformada do Tribunal Constitucional Sisi Capepe, de 66 anos, e íntegra a advogada Tulane Macubela e a ativista Vuelua Mabena. Além das causas do incêndio, a comissão de inquérito vai procurar também determinar quem deve ser responsabilizado pela tragédia, disse o governador de Gauteng, Panhanza Lesufi. Lesufi indicou que a comissão também irá investigar a prevalência de edifícios sequestrados em Joanesburgo. O incêndio, na madrugada da passada quinta-feira, também colocou em foco as políticas de habitação do governo do Congresso Nacional Africano, no poder desde 1994, e o estado de degradação em que se encontra há anos o centro da capital econômica do país. O comissário da polícia da província de Gauteng, Elias Mauela, disse que existem cerca de 700 edifícios abandonados que já não estão sob o controle das autoridades no centro da cidade de Joanesburgo, o que representa um perigo para aqueles que vivem dentro desses imóveis. O número de mortos após o incêndio em Marshalltown aumentou para 77 após a morte de uma vítima no hospital no sábado passado, segundo as autoridades da saúde. Um total de 31 feridos permanecem no hospital, adiantaram. Pelo menos 12 das vítimas do incêndio eram crianças. Estima-se que entre as vítimas se encontram cidadãos estrangeiros do Malawi, da Tanzania e de outros países africanos. As autoridades sul-africanas já apelaram à ajuda da identificação dos corpos das vítimas que se encontram nas morgas de Joanesburgo. Mais de 60 dos corpos ficaram irreconhecíveis e requerem análise de DNA para confirmar a identidade, segundo as autoridades sul-africanas, que deram às famílias 30 dias para reivindicarem os corpos dos seus familiares. De lembrar que o incêndio destruiu um edifício de cinco andares de propriedade da autarquia de Joanesburgo, que se encontrava oficialmente abandonado pelas autoridades e ocupado ilegalmente por cerca de 200 famílias que ali construíram paracas e outras estruturas informais dentro do prédio, segundo os serviços de emergência municipal.